Uma palavra Geraldo Júnior Já deu, tá aí não? Ó, cadê ele? Não, tá escondido. Chama a Geraldo Júnior aí pra mim Eu vou sair Ó, eu queria Eu queria, Lúcio Eu queria dar uma boa tarde inicial a todos vocês Eu fiz questão E a alegria minha agora Ela fica muito mais forte Ministro, o senhor não pode falar rapidinho Não sabe o que é que o senhor O que é que o senhor O que é que o senhor O senhor curioso O senhor é que o senhor 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 Más gostou da chapa hoje O que viu? Mas o MDB de volta ao jogo Na Bahia O que você achou disso? Nada Aqui o ex-ministro Gerard Elveira Lima Também acompanhando essa movimentação Política baiana Hoje um anúncio oficial De um quadro importante do MDB Que ocupará a vice Geraldo Júnior Um abraço, ministro Aí o ministro já deu a vira ali É tudo sopa É tudo sopa É tudo sopa